Bom dia, irmãos, por aqui Claudino, passando, aproveitando e pedindo a Jesus por todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê amor em nosso coração. Que Jesus nos façamos uma pessoa humilde, que Jesus nos ensine a perdoar. Perdoar é difícil e muito difícil, mas não é impossível. Agora o perdoar que eu estou falando aqui, não é aquele perdoar, tá bom, tá perdoado, fique lá que eu ficar, não quero conversar com ele. Esse perdão Jesus não aceita. Você tem que perdoar. Perdoar de coração. Olhe quando você tem muita mágoa no seu coração, você tem muita ira. Você anda com seu coração carregado, seu coração fica pesado. Mas no dia que você perdoa de coração, seu coração fica maneiro. E você sabe, já aconteceu de uma mulher me contar que perdoa uma pessoa da família dela e eu estar com aquele coração maneiro, aquela paz dentro dela. Esse é o perdão que Jesus quer. Esquece? É difícil. É difícil você esquecer que ele magoou. Mas não é difícil perdoar. É difícil é e não é quando você quer. Você não querendo, trancando o seu coração, botou a trave nele, você não perdoa ninguém. Mas também se distancia de Jesus. Se aqui na terra o nosso intuito é chegar perto de Jesus, é preparar um caminho para a vida eterna. O nosso coração fechado, trancado, o nosso orgulho, nossa ira, nosso rancor, nosso desejo de vingança. Isso é o mais que tem hoje, é o desejo de vingança. Cada dia que estivermos com o coração desse jeito, cada dia Jesus se afasta da gente. Cada dia Jesus fica triste com a gente. Aí você diz, Claudio, dizer que só você tem um coração bom? Não. Você diz que a gente tem revolta no coração. Acontece cenas com todos nós que você suporta e tem cena que você fica com aquele negócio engasgado. Mas tem Jesus para você pedir a ele, para tirar isso do seu coração. Isso é você querer. Peça a Jesus, perdoe a pessoa. Se foi você que magoou, vá lá e peça perdão a ela. E se foi ela que lhe magoou também, perdoe também, mesmo que ela não venha. Porque muita gente quer perdoar, mas o orgulho é bem maior. Ainda eu tenho vergonha de ir, não é vergonha, é orgulho. Orgulho de se baixar e vir pedir perdão. E pouca gente tem essa qualidade, essa humildade de chegar. Fulano, me perdoe, pelo amor de Deus, eu fiz aquilo. O orgulho é tão grande, o nosso orgulho é tão grande, que nós temos esse orgulho de não querer ir chegar para pedir perdão. Aí dizemos, não, é porque eu tenho vergonha. Não é vergonha, é o orgulho. Vamos tirar isso do coração. Pedir a Jesus para limpar o nosso coração. Vamos perdoar nosso irmão. Vamos sermos humildes. É isso que Jesus espera de todos nós. E essa minha ladainha vai continuar todo dia. Agora vamos rezar e vamos orar. Vamos pedir a Jesus e para o nosso irmão que estão necessitando da cura. O coronel Humberto, subtenente Fernando, subtenente Alcivão, sargento Marcos Ulisses, aqui é em Mossoró, sargento Márcio Bencaraúba, sargento Vieira e Rafael Rodolfo Fernandes, sargento Wagner Linha Areis. Está se recuperando da cirurgia e está bem, graças a Deus. Cabo Filho, Cabo Maurício aqui em Mossoró, Cabo Ildebrando e Rafael Fernandes, Cabo Alcanto em Parelhas, Vânia no Alboa de São Paulo, Maria Josélia lá no Santo Antônio, Dona Luzia, a sogra-mãe do Capitão Genildo, Iris, irmã do Cabo Ildebrando. A família do subtenente Zacarias precisa da sua força, senhor. O Major Medeiros lá em Pernambirim, o Cabo Nunes aqui em Mossoró e Dona Maria Vitória, esposa do sargento Magela. Doe-se, senhor. Sou irmão do senhor. Sou irmão nosso que precisa da cura. E você que assistiu esse vídeo agora, que está assistindo esse vídeo, se você gostou, compartilhe, compartilhe e fale com seus amigos e se inscreva no canal. Obrigado, Jesus. Jesus é bom.